Como diz a filósofa, Ingrid Formoso, é nós que é heróis. Não foi isso, Gui, que tu acabou de dizer? São 10 horas e 56 minutos e estamos começando mais esta edição do nosso programa da comunidade. Bom dia! Bom dia a você da Zona Leste, bom dia a você da Zona Sul, Centro-Oeste, Zona Oeste, Zona Norte. Um ótimo dia para você que está aí do outro lado. Estamos aqui ao vivo pela TV em tempo e estamos trazendo muitas informações para você e principalmente sua participação. Saber que você pode ligar? 3307-39-5151 e 3307-3952. O nosso WhatsApp também está conectado com você, 991-537-959. Eu quero neste dia, muito feliz, antes de mais nada, eu quero que o Gesiel... O Gesiel, você está me ouvindo? Se você estiver me ouvindo, diga, repita. Ok? Repita. Eu quero que tu solte todas as trilhas sonoras, todos os efeitos, os defeitos especiais que estiverem aí. Solta tudo ao mesmo tempo. Vai lá que eu vou mandar um beijo para o Ricardinho e vou dizer para ele que está muito bem cuidado a mesa dele de áudio. Vai lá. Valeu, Ricci. Está bom, já chega. Já está bom. E quero dizer que, Ricardinho, você, que é uma pessoa pequena e cabeluda, teve que subir numa escada de 3 metros para poder pintar a parede, porque uma escada normal não conseguia, você não conseguia alcançar o rolo e acabou caindo dessa escada, meu amor. Parece que ele teve uma rasgadura nas nádegas, não foi isso? Precisou de ponto e tudo, né? Caiu de bumbum em cima de alguma coisa, não sei o que foi. Foi uma coisa assim, não foi? É o que está corrolando aqui. E aí sujou a parede toda de cabelo. Foi uma confusão danada. Ricardinho, o que é que foi? A Priscila Gama, que está aqui escrevendo as matérias dela, disse aqui que ele foi pendurar uma estrelinha, uma estrelinha lá na árvore de Natal. E a árvore de Natal é enorme, tipo assim, é enorme, tipo do meu tamanho a árvore de Natal, mas é enorme para ele. Ele teve que subir numa escada e acabou caindo. E aí nessa história, ele precisou de ponto, porque rasgou o bumbum e precisou de ponto. Nem foi no bumbum, mas a gente inventa, né? Ricardinho, melhore logo, meu amor, porque hoje em dia eu nunca estava conseguindo nem botar esse microfone. O negócio soltava, apontava para a cara dele, era uma confusão danada. Então melhore logo, porque nós estamos esperando por você. Outra coisa que eu quero também falar para você que está aí do outro lado, são 10 horas e 59 minutos. Gleice! Gleice, você, você, Gleice, que fez aniversário no fim de semana. Está aqui, ó. Você, Gleice, que cantou parabéns no fim de semana. Está aqui, ó, a pessoa. Toda na escova, fazendo pose na árvore de Natal, lá da recepção da TV. Está aqui a pessoa. Fez aniversário, sequer, sequer ligou para a gente para a gente te dar parabéns. Você sequer ligou para a gente e disse, olha, hoje é meu aniversário, eu quero parabéns. Não. Simplesmente fez ouvidos de mercador, fez um super churrasco na tua casa no domingo, convidar a gente que é bom, neca de pitibiriba. Nada. Não convidou ninguém, não disse que ia fazer nada, simplesmente deu calado por resposta, como diz a minha mãe. Mas está aqui, a gente não esquece. Parabéns, Gleice. Sem você, o que seria dos nossos motoristas? Sem você, como que a gente ia coordenar os motoras? Mentira! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Traz ela, traz ela, Lili. Olha só, me dá o microfone para ver. Olha que pessoa esperta, gente. Domingo, 18. Devolve os parabéns. Não é aniversário dela agora. A Ingrid, desavisada, estava aqui todo mundo arrasado. O aniversário dela é no domingo, dia 18. Não é agora. Ah, fala sério. Não está certo isso, está legal? Ingrid, aquele esquema, esquece. Só tem uma coisa, Gleice, a gente já deu parabéns para ti, a gente não vai te dar parabéns no domingo. Vou logo te avisando na próxima segunda. São 11 horas e 1 minutinho, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, ligue e participe. 3307-39-51, 3307-39-52. Hoje a gente tem o nosso agora premiado, que é o bolo da vovó Tereza. Vai já chegar, daqui a pouco a gente vai mostrar para você que o sabor do bolo da vovó Tereza a gente só descobre na hora. A gente nunca sabe exatamente qual vai ser o gosto que ele vai mandar, mas o que importa é que ele manda. Enquanto a gente está esperando o bolo da vovó Tereza, vamos para os destaques, não é, Ingrid? A gente vai destacar para você, fim de semana extremamente movimentado, infelizmente com muitas ocorrências policiais, muitos desdobramentos de investigações que já estão acontecendo desde a semana passada. E a gente vai trazer para você os destaques de polícia do fim de semana. Homem é encontrado morto estrangulado no João Paulo, zona leste da cidade. Quem encontrou foi o filho desse homem aí, que estava nessa rede. E a possibilidade, a suspeita de que ele tenha sido vítima de latrocínio, são os suspeitos, já foram presos os suspeitos, e aquele ali é menor de idade, esse que está com o rosto aí embaçado. E a gente vai trazer destaque para você, que está aí acompanhando. Ainda tem um menor foragido. Em Parintins, populares agridem duas pessoas que estavam cometendo assaltos na ilha. Pessoal fazendo a justiça com as próprias mãos, lá em Parintins, olha aí. Mas sabe o que é que eu fiquei sabendo aqui? Ingrid, me corrija se eu estiver errada. Parece que eles não estavam cometendo assalto, não. Eles estavam na rua, eram usuários de entorpecente, e não eram os autores dos assaltos que a população estava acreditando que estivessem sendo vítima. Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pensar isso aqui. Vamos conversar. Você que está aí do outro lado, porque essas pessoas aí que foram agredidas pela população de Parintins, parece-me que não eram os assaltantes. E aí a gente vê o que é a população fazendo justiça com as próprias mãos. Vamos saber direitinho como é que vai ser isso. Outro desdobramento também do caso do delegado Tiago Garcês. Colombianos suspeitos do desaparecimento do delegado morrem em troca de tiros com a polícia no fim de semana. O delegado que segue desaparecido já vai fazer uma semana, já fez uma semana hoje, está fazendo uma semana. esposa extremamente desesperada, eu imagino o sofrimento dessa mulher. E a gente segue as investigações e principalmente acompanhando o trabalho. A gente não, né? A gente segue o acompanhamento desse trabalho. O secretário de Segurança Pública foi até Quari no fim de semana para acompanhar de perto as investigações. O delegado-geral também. E a força-tarefa, que está lá trabalhando incessantemente, com o apoio, inclusive, de drones, de drone e de dois cães farejadores, estão tentando identificar o paradeiro do delegado Tiago Garcês, que está desaparecido já tem uma semana. A gente também vai trazer informações para você sobre pessoas envolvidas no suposto aí, na ocorrência com a fisioterapeuta Carmen Silva, começam a ser envolvidas. As pessoas que estavam no barco, o dono da lancha foi depor hoje, as pessoas que tiveram os últimos contatos e os últimos minutos com a fisioterapeuta Carmen Silva, eles estão sendo ouvidos pela delegacia especializada em homicídios e sequestros, pelo doutor Ivo Martins. É o doutor Ivo que está fazendo a investigação desse caso e o dono da lancha também foi ouvido. Esse caso, esse caso que, inclusive, o IML já descobriu, já divulgou para a gente oficialmente, que ela não morreu afogada. Ela morreu num estrangulamento. Não havia água nos pulmões, ou seja, quando ela caiu na água, ela já estava morta. São 11 horas e 5 minutos, o programa da comunidade está começando agora e já traz informações para você que está aí do outro lado. Informações de polícia. Você pode ligar e participar pelos nossos telefones 3307-3951, 3307-3952 e também pelo nosso WhatsApp 99153-7959. Você que está aí do outro lado, vamos acompanhar agora o caso desse aposentado que acabou morrendo estrangulado. O filho dele encontrou ele já morto na rede, na casa dele em que ele morava e a suspeita é de latrocínio. Quem traz os destaques para a gente aqui na tela é o Fred Rocha. Fred. Foi durante a madrugada, Jona e Silva da Silva, de 63 anos, morreram estrangulado. O crime aconteceu aqui na rua Santa Helena. A vítima morava naquela casa branca. O filho dela, que foi quem a encontrou morta lá dentro, suspeita, que o principal acusado de ter cometido esse crime mora duas casas depois, naquela de Portão Laranja. Esse rapaz, ele sabe que quando a minha moto não está aí, minha moto não está aí, eu não estou em casa, entendeu? Durante as investigações, a polícia descobriu que ao todo, cinco pessoas participaram do crime. Entre elas, dois adolescentes. Um foi apreendido e o outro está foragido. Os suspeitos foram levados ao 14º Distrito Integrado de Polícia. Ainda segundo o filho da vítima, vários objetos foram roubados. Roubaram TV, roubaram roupa, roubaram vários objetos aí. Para cometer o crime, os suspeitos ainda envenenaram o cachorro, mas o animal resistiu. A suspeita da família é de que os mesmos acusados tentaram assaltar a casa há poucos dias. Tentaram roubar essa moto. Quando foi de madrugada, ele acordou, uma moto estava jogada no chão. Ou seja, já haviam faz dia tentando fazer isso aí. e reviraram a casa e estava atrás de dinheiro, entendeu? Os três suspeitos foram levados ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Já o adolescente foi encaminhado à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Você tem dúvida que tem envolvimento com o tráfico de drogas? Você tem dúvida que tem envolvimento com o uso de entorpecentes? Eu não tenho dúvida nenhuma. Infelizmente, esse é mais um caso daqueles em que a pessoa entra no mundo das drogas, acaba se viciando, já roubou tudo que tinha dentro de casa. A família já até expulsou de casa porque não aguenta mais conviver com a pessoa que está ali trazendo prejuízo para a família. E aí começa a roubar os vizinhos. Porque para perder o controle desse jeito e roubar a casa, duas casas depois da que você mora, isso só pode ser a fissura, aquela loucura pelo uso de entorpecentes, pelo uso de drogas. Infelizmente, a gente traz mais um crime em desdobramento por causa do tráfico de drogas, que é o caso do latrocínio, como tantos outros que acontecem na nossa cidade. Ele foi pego com quatro pessoas. Ou a gente vê pelas fotos que o homem que foi morto, a vítima, ele era ainda forte, não era um idoso que estava ali sem condições de reação, ele podia reagir. Mas como é que um homem luta com cinco outros? Porque na foto você vê só quatro. Ainda tem o menor desaparecido. Como é que luta com cinco pessoas? Não tem como lutar. Um contra cinco? Não dá. E aí acabou que ele morreu estrangulado, morreu esganado e o filho está aí sem saber ainda o que fazer, né? A gente vê que ele está meio perdido, a ficha ainda não caiu, mas está desesperado com toda certeza pela morte do pai. E já disse, não foi a primeira vez que eles tentaram arrombar a casa e roubar objetos da casa. mas infelizmente dessa vez eles conseguiram. Você está vendo imagens aí dos quatro com a televisão na frente que é um dos televisores, um dos objetos que foi roubado lá de dentro da casa do homem e a gente vê essa situação mais uma vez uma tragédia. Mais uma vez um homem é morto, vítima de latrocínio e eu não tenho dúvida por causa do tráfico de drogas e por causa do uso de drogas. Porque se não existisse o tráfico de drogas não ia ter ninguém viciado. se não tivesse ninguém viciado ia ter morte. Não ia ter. São 11 horas e 9 minutos você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Daqui a pouco a gente vai trazer Mulher é Presa no fim de semana com mais de 30 quilos de drogas na zona norte da cidade. É já já depois do intervalo. Não sai daí não. tchau. 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 Obrigado.